Mas tipo, tu sabe quando sai um patch de otimização? Cara, não sei, não sei. Tem que dar uma olhada sempre nas redes deles aí. Não deve... Mano, dia 19 já deve sair bastante... Já deve sair alguma atualizaçãozinha, né, mano? Porque... Porque aí vai ter muita gente jogando. Então eles vão ter que começar a pensar servidor, né? Atenção! Recursos a 50%. A maior pena é a gente não ter o cross com o pessoal Play 4 e Xbox One, né, mano? Só isso é um motivo meio triste, hein? Eita caralho! Pô, deixa eu já arrumar uma arma. Então eu gostei desse cano. Vou colocar o negócio de smoke, mano. Mas será que eu atiro a smoke dessa arma aqui? Eu não sei, velho. Da CV, será? Não. Alguém sabe, chat? Como que eu ativo... Que merda, eu não faço ideia. E agora pra fazer a abertura aqui, eu vou ter que... Vocês sabem, chat? Como que eu puxo o cano inferior da arma? Deve ser isso. Mano, eu tentei. Foi a mesma coisa que eu tentei e não foi, mano. Não é T. Ai, 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 ai. Não, já tentei V também. V, ele troca só o tipo de tiro mesmo. Talvez B. Não, dei aqui X. X, guys. X, é X, tá? É o X, mano. Legal, né? Ah, nem fodendo, mano. Control W. Lá vem. Lá vem. Tem os autos F4, mas é X, é X, tá? Critério de informação aí, é X. Pior que os caras... A gente tem que atacar? Ah, a gente tem que defender, mano. Porra, que difícil. Ainda bem que meu time tá, aparentemente, fazendo um backdoor ali. Peraí. Foi atacado por forças americanas. Calma, eu tenho uma ideia. Os americanos têm defesas fortes nesse setor. Não conseguimos passar. Ai, caralho, eu queria muito chegar naquele carro ali, mano. Eu vou querer roubar o carro deles, porque é carro deles, mano. Se a gente pegar o veículo deles, é uma boa. Porque a gente dá um puta prejuízo nos caras fazendo isso. Tirando o modo conquista, qual foi? Mano, qual foi o melhor modo? Cara, o meu favorito é esse rupturinho aqui, mano. Eu gosto mais do rupturinho do que do conquista, velho. Gosto bem mais, mano. Bem mais. Acho mais loucura, tá ligado? Eu gosto de modo mais trocação, assim. Apesar do conquista ser muito bom também. Tem todo um fator estratégico que eu acho muito foda lá. Mas esse aqui é meu favorito, assim, disparado. Acho muito porrada, mano. Mano, eu acho que a gente vai ganhar essa... Ó, a gente vai ganhar essa aqui, hein, mano. Vocês expulsaram os hostis de todos os hostis. Você torceu. Um segundo. Não carregou as texturas. Olha que zoado que ficou. Ah, a gente tinha que... Meu amigo, a gente tinha que conquistar, velho. Caralho, o Patif é emocionadíssimo. Não sabe nem o que tá fazendo, mano. Ah, eu pensei que ia conseguir tampar a visão dele. Tentei, né? Vamos mostrar umas gradinhas lá, vai. Cadê a munição perfurante? Vamos ver o que ela faz. Novos objetivos definidos. Protejam a área. Ah, caralho, o que eu fiz, velho? Eu smokei eu mesmo. Ah, acabou a munição de smoke. Tão pesada, velho. Granada! Pega aí! Recarregado! Tá lá, tá lá, dog tag, dog tag, chama, vamos, bora, já que eu tô sem munição de esmonto, eu gosto mais que deveria de ser infantaria, mano, 130 metros do B1, Crenata! 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 Ah, que bolo, bosquei. Ah, eles iam me levantar, caralho, dei molinho. Entreguei um aquilo grátis ali pros caras, porra que vacilo. Pô, mas a pressão tá indo, hein, mano, nosso time já alinhou aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo nascer aqui, vamos tentar jogar mais de boinha, até botar uma mira longa aqui. Não é bem longa não, mas é 2.5 já, já é uma... Tá, mas a gente precisa varar essa defesa dos caras aqui e eu vou forçar, mano. Deixa eu ver se eu consigo dar uma forçadinha aqui, vamos mandar um... de transporte da minha marca! Eu troco a mira, troco a munição, que a gente vai ser de perto. As trocas americanas estão repelindo as nossas forças dos objetivos. Forças aliadas tomando o objetivo bravo 1. Eita, que lag bão da porra, hein? Tá, calma, tem um tanque ali. Nossa, mas tomei, hein, mano. Meu caralho, mano. Opleço, opleço, opleço. Ai! Dá pra voar? Ai, não deu, caralho. Ai! Que isso? Ah! Ah, caraca! Acorda que horas? Normalmente eu acordo às 10, querido. 10 horinha é meu horário. Durmo às 2, acordo às 10. Eu saio daqui às 2, né? Dormi mesmo, acabo sempre dormindo um pouquinho mais tarde, porque eu não deito e durmo, né? Ninguém deita e dorme, né? Tem uma galera que até deita e dorme. Sinta inveja. Não é meu caso. E... Acho que aqui dá pra voar, hein, mano. Se der vai ser um... Nossa, o parkport já tá apertado demais pra nós, mano. Mas vamos tentar, vai. Hum, emocionei. Caralho, eu tinha que ter um silenciador pra fazer isso. Dei mole. Mas eu... Mas é que sei lá. Eu gosto muito desse bagulho aqui. O que eu gosto é desse feeling do game, sabe? De, mano, a necessidade de se posicionar bem e tal. Aí você tem isso pra caramba. E eu tenho um prazer também de pegar uma skillzinha legal, né, mano? Então... Não sei lá. Mas obrigado. Fico feliz. Fico feliz, mano. Fico feliz de você curtir a vibe, porque eu gosto muito dessa vibe aqui, mano. E o BF, ele traz a melhor das vibes pra mim, que é a de jogar de boinha, que é de aprender coisa nova. Ai, jogo lançamento é gostoso demais, né, chat? É gostoso demais, não é? Já que eu não sei se a gente vai... Ih, estão pegando... Eles estão... Ai, caralho. Segurei, mano, mas não deu, não. Joguei bem, mano. Joguei bem. Eu tô pegando as partidas só pela metade, né? Tá meio foda, mas deu pra matar bastante, mano. 13 killzinha? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.